Música Muita gente acredita que pra ser pecuarista, ganhar dinheiro com gado, com leite, com gado de corte, tem que ter uma fazenda imensa. Mas o Claudinei aqui em Bela Vista, ele prova exatamente ao contrário. Cai tudo por terra essa história de que tem que ter muito dinheiro pra investir, estrutura de luxo. Aqui a gente vê uma estrutura simples, mas com gado classe A. O que você tá inventando aqui, Claudinei? Na verdade tem que ter, não é, uma grande estrutura. Tem que ter conhecimento, tem que ter coragem, decisão. E aqui, aqui é um laboratório, foi bom que você chegou aqui. Vai vir grandes novidades, aqui é um mini composto. Muita gente me perguntando, ah, mas um composto compensa. Mas ontem mesmo, uma pessoa que tira 3 mil litros de leite, mandou uma mensagem pra mim e falou que tá endividado, porque gastou mais de meio milhão pra fazer um composto. Quais são as maiores dúvidas sobre composto que as pessoas perguntam pra você? É questão de, coloca um gado que não é preparado pro composto. Faz um composto, faz financiamento, e sabe o que que acontece? Nunca consegue pagar a conta. Chega no final do mês, não tem dinheiro, não tem resultado. Então o que que a gente tá fazendo aqui? É um mini composto, tá faltando só aqui agora um ventilador. Isso aqui é mais uma empresa, é uma das coisas que a gente fala muito, que a propriedade ela tem que ser o que? Ela tem que ser um polo industrial. Aqui é mais uma empresa. Olha pra você ver isso aqui, né? São 4 animais, animais de elite, que vai disputar o torneio leiteiro em Bela Vista. E o resultado extraordinário. Se eu sou um pequeno pecuarista e vejo todo mundo indo lá no banco, fazendo grandes financiamentos, porque quer ter um composto, né? Aí lembra da areia, lembra da ventilação. Quem é pequeno, quer fazer, mas quer entregar um material de qualidade no mercado? Você sabe fazer essa transição, né? Explicar como é que faz isso sem a pessoa ficar endividada, né? Ficar se sentindo até às vezes inferior no mercado, né? Como é que pode começar, como é que pode fazer pra entrar no mercado, mas se sentir no chão ali devagarinho? Eu vou te falar um negócio, Juliana. Não precisa nem de ter uma propriedade. Sabe por quê? Porque várias pessoas têm um sonho, esse sonho foi enterrado, porque as pessoas mostrava que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ficou muito distante e talvez essa pessoa hoje está morando na cidade. E eu posso provar que se a pessoa tiver um lote de 360 metros, ele pode produzir 300 litros de leite lá dentro. O mote aqui do Claudinei, o forte do Claudinei é o seguinte, tem que ter administração, né? Gestão, ter gestão financeira, ter poder de venda, poder de compra, informação. Quem tem informação domina qualquer situação, isso faz parte da nossa essência. A gratidão gera multiplicação e o compartilhar gera riqueza. É nobre dividir conhecimento, né? É a melhor coisa que existe, né? Eu me sinto bem quando eu vejo um testemunho. Isso que eu estou falando aqui é prova viva. Se a pessoa tiver aí 4, 5 animais, pode produzir 250 litros de leite, faz a conta aí. A R$2,85 é o preço que eu vou vender o meu leite. Eu não entrego leite, Juliana. Eu vendo. Porque entregar é totalmente diferente. Entregar o preço que a pessoa quer pagar o lote de 5, você vai entregar. Agora não, eu vendo o meu leite. Eu vendo o meu leite, eu tenho resultado. O leite e aqui dentro da propriedade, as outras empresas nossas hoje aqui, transformou a minha vida e a vida da minha família. E meu pai me criou produzindo leite.